Eu não sabia que tu me traía Dizia por aí que eu era amor a sua vez Traidora e infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinha como se eu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinha como se eu não fosse nada Eu não sabia que tu me traía Dizia por aí que eu era amor a sua vez Traidora e infiel Traidora e infiel Rasgou meu coração como se fosse um papel Menina do corpo quente Me deixou maluco com a sentada diferente Por que tu faz isso comigo? Eu não mereço todo esse castigo Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, safada Me deixou sozinha como se eu não fosse nada Mentirosa, bandeira Tu acabou com a minha vida Traidora, traidora Traidora, safada Me deixou sozinha como se eu não fosse nada Ei, tchibiri Toma a tua Que toma a mim E a pãozinha da cachoeira O brano dos paredão Bora, ruê Bora tomar cachaça Bora, pepim Ventinho do bim Arrocha, minha droga Não, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha E a pãozinha da cachoeira Lê Japão Lê Japão Lê Japão Play, run it away E esse menino Amigo do Rê Uma vez O Lê Belo Parquinho Eu, 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 eu comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Ai, ai, ai Em cima da qu uma excição de cacete Na xe-reca Na base ela brotou, um japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, um japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na Glock Pretão, ela subiu e desceu Ela subiu ela uma vez, uma vez ela tentou choro pulir Em cima da cama, exceção de cacete, na xereca Vamos, geme, então geme, baixinho Eu peguei ela uma vez, só uma vez, ela se apaixonou por mim Em cima da cama, exceção de cacete, na xereca Poupa o geme, então geme, baixinho Então geme, baixinho Na base ela brotou, um japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Na base ela brotou, um japãozinho se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e desceu Desceu, 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 desceu Na Glock Pretão, ela subiu e desceu Em cima da cama, exceção de cacete, na xereca Poupa o geme, então geme, baixinho Fala baixinho pra eu ouvir E esse menino, ele caiu E a pãozinha da cachoeira Tá batida paredando Você vai ser? Avisa que eu atualizei Pou, pou, pou E esse menino, avisa que eu atualizei Lavei meu rosto nas águas sagradas de api E eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Deu beijo nas crianças, coisa em cabulha Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mês O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mês O leite das crianças e os móveis da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas de api Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Eu levantei da cama, tomei meu café Lavei meu rosto nas crianças, cojei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e o móvel da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Eu preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e o móvel da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de dinheiro pra comprar um mer O leite das crianças e o móvel da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Gente menino, japonzinho, japonzinho, é o grego Estourou meu gupado, chama, avisa que eu atualizei E toda vez que eu te vejo, dá pra contar as baterias e o meu coração Parece que ele tá parando, eu sei que é isso não Eu sei que é difícil falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade daquela danada, da cama bagunçada Debaixo do cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata, eu tô com saudade Daquela danada, da cama bagunçada Debaixo do cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata E toda vez que eu te vejo, dá pra contar as baterias do meu coração Parece que ele tá parando, eu sei que é isso não Sei que é difícil falar de tudo aquilo que a gente passou Ainda não entendo porque terminou Tô com raiva de mim mesmo Tô com saudade daquela danada, da cama bagunçada Debaixo do cobertor virando as madrugadas A saudade me mata Eu tô com saudade daquela danada, da cama bagunçada Debaixo do cobertor virando as madrugadas Essa mulher me mata Essa mulher me mata Bota a tua, eu boto a minha Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Instagram Já tá postado onde eu erroarei Vai ser não bolando e vaqueirada Essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Instagram Já tá postado onde eu erroarei Vai ser não bolando e vaqueirada Essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra me exiguar Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Instagram Já tá postado onde eu erroarei Vai ser não bolando e vaqueirada Essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez, tudo programado O rolê vai ser pesado no Instagram Já tá postado onde eu erroarei Vai ser não bolando e vaqueirada Essa mulher elitizada Do jeito que eu planejei Traz bebida aqui pra me exiguar E o é, o é, o é E o pãozinho Da cachoeira Bora beber Vai ser não bolando e vaqueirada Atualizei Atualizei É pra machucar o coração Já postei Mandando as minhas antigas Para tomar gachaça, meu compadre Para comigo assim Hoje eu chorei no meu quarto Alguém se retrato Ali na parede É tanta saudade Que no peito enroi a dor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio a noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo Nem pensar em solidão Eu só peço em você Iê, iê, iê Eu só sei Amar você Iê, iê, iê Meu amor E a bonzinha É cachoeira Falando de amor É pra bater no paredão E coisa mais linda Todo sangue Hoje eu chorei no meu quarto Alguém se retrato Ali na parede É tanta saudade Que no peito enroi a dor Grito o seu nome Tento disfarçar Mas não sei Como Fugir Sem você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tomo banho E saio a noite Novamente A te procurar Prometo Te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você É com você Que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente Louco por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor E a pãozinha Fala De amor E sensarete de maluqueio Pra bater no seu paledão E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha da cachoeira E a pãozinha da cachoeira Pra sentada faz ploc ploc Minha botada é ploc ploc Aqui nós só bota e vaza Porque namora não pode Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Quando eu rebolar Te deixo louco Meu Rolex faz tic tac A morrinha é do tic toc Reposta foto comigo Porque engajamento só Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar E hoje eu vou sentar E rebolar com os sonhos E pega aqui no meu ouvido O que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui Se não se apega Te pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui Como assim não rola É dentro, depois tô fora O crime é sumir no fim E eu sumo depois da fora Se eu tô rebolar com os sonho Vai digitar Se eu tô rebolar com os sonho E que isso? É O Impino Beat Se eu tô rebolar com os sonhos Então vai que eu tô gostando E você tá, você tá, você tá, vai Se eu tô bota aqui, bota aqui E eu tô te instigando Se eu tô rebolar com os sonhos Então vai que eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem me estigando Você tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem me estigando Você tá rebolando que eu, eu tô gostando E já foi, bora bate no paradão E a cozinha, cachoeira E aquele cem de atualizei Pega aqui no meu ouvido o que você mais gosta Só tu não se apegar, te pego toda hora Roma se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer me assumir no feed, eu sumo depois da foda Você tá rebolando de quatro, vem me estigando Você tá rebolando de quatro, vem me estigando Você tá rebolando de quatro, vem me estigando Você tá rebolando de quatro, eu tô gostando Você tá rebolando de quatro, vem me estigando Você tá rebolando, vai, vai, eu tô gostando E esse menino, e a cozinha, atualizei Repertura se você tá atualizando Banda a pegada do Japão E no menino eu tô perfeito E esse menino, e essa aqui é pra magoar os corações Lono Sanz e forró da Malagueiro A pegada do Japão Zé Neste de Maloqueiro E aqui no vinte Olha que ele é assim, ó Sempre lembro de você E vontade de te amar Mas eu tenho medo de outra vez me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração E eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Meu coração Tive medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo E amar você E sentir seu corpo E a jantar Do feito Estimulou Fluendo em teu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Sempre lembro Sempre lembro de você E vontade de te amar Mas eu tenho medo De outra vez me entregar E eu não quero mais sentir Outra vez desilusão Não quero machucar meu coração Eu não quero machucar meu coração Eu quero ouvir a tua voz Sentir teu corpo te trocar Eu quero te fazer feliz E a minha vida é te entregar E só você me faz ver Só o amor me faz sonhar Na hora H Meu coração Teve medo de te amar E se entregar Essa paixão Pra sentir no seu olhar Na hora H Eu tive medo E amar você E sentir seu corpo E a jantar Do feito Fluendo em teu coração Meu coração Teve o coração Teve o coração E a pãozinha da cajueira E a pãozinha da cajueira Meu patrão Jantar Tá tocado Fala de amor Pra tocar no seu coração Eita, menino Eu sabia de alguma coisa Algo me dizia que algo de errado Não estava certo Eita, bicha safada Confia, vagabundo Tá reagindo Teus stories Mandando coração E tudo ele vai comentar Que o Seblant mudou Quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar Sei sincera E como é que vai me contar Tu tava me traindo Eu te amando E você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando E você mentindo Eu quero que eu faça agora Ele fica e eu vou embora E eu te peço Por favor Eu não posso gostar Gente, menino Havia sinais De uma traição Eita, bicha safada Como é que tu faz o negócio Descobriu? Cuidado Cuidado Confia, vagabundo Ah, reagindo Teus históricos Mandando o coração E tudo ele vai comentar Que o Seblant mudou Por quando ele chegou Eu percebi no seu olhar E até desconfiei Mas nunca acreditei Acho que eu não vou superar Eu não quero pensar No que tu vai falar E o que? Fim sincero Como é que vai me contar? Tu tava me traindo Eu te amando E você mentindo E o que é que eu faça agora? Ele fica e eu vou embora Tu tava me traindo Eu te amando E você mentindo E o que é que eu faço agora? E ele fica e eu vou embora E eu te peço por favor Não posta Não posta nem E aí, menino Já dizia Marca a barra da cachoeira É um olho no peixe Outro no gado Confia não Fica ligado Como dizia Lineu Isso acontece em todas as famílias E aí, tia boiãs E não ainda nem tô perventos Na Pajosa Produção Essa aqui tá estourada Japãozinho Quem vai dizer? É mais uma novidade Que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, prestar atenção Quero ver Geraldo Baile Dançando esse refrão Vai Vai Desce, remete E agora Desce Desce, remete E agora Desce Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete E vai passando nela Mas que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete E vai passando nela Escorrega Escorrega Pega o sabonete E vai passando nela Escorrega Escorrega Pega o sabonete E vai passando nela Escorrega Ou é melhor cair Ah, meu Deus E a Pãozinho E a Pãozinho Tá carruando Deixa eu mexer Essa aqui tá estourada Japãozinho Quem vai dizer? É mais uma novidade Que as novinhas vão fazer Pra dançar é muito fácil Se ligar, presta atenção Quero ver Geraldo Baile Dançando esse refrão Desce, remete E agora Desce Desce, remete E agora Desce Que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete E vai passando nela Mas que pegada é essa? Que pegada é essa? Pega o sabonete E vai passando nela Escorrega Escorrega Pega o sabonete Vai passando nela Escorrega Escorrega Pega o sabonete E vai passando nela Desce, remete E agora Desce Desce, remete E agora Desce E a cozinha Da cajuê Pra bater no paredão E essa olhinha É esse, meu irmão Pega o sabonete Lente menino Chama O Titi Teta é um cara Sendo em pincel Ela tá aqui, tá Ela rebolando Vai novinha Se agita É o brabo Quem tá mandando Vai de quatro Se exercita Então presta atenção Vou mandar para novinha Colocadinha Rebolando Vai, vai, vai Colocadinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Rebolando Vai, vai, vai Colocadinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Deixa ela maluquinha Colocadinha Rebolando Vai, vai, vai E esse menino E esse olheu é esse bebê Boa tava batendo para o dano Atualizei EBCGW E a fuzinha Da Cajuê Ela tá aqui tá rebolando Vai novinha se agir É o brabo que tá mandando Vai de quatro ser exercido Então presta atenção Vou matar para a novinha Colocadinha rebolando Vai, vai, vai Colocadinha deixa ela maluque Colocadinha deixa ela maluquinho Colocadinha deixa ela maluquinho Colocadinha rebolando Vai, vai, vai Então não no joelho para Estrega-bunda pra rapaziada Foi? Não no joelho, pra Estrega-bunda pra rapaziada Ma, ma, ma no joelho para Estrega-bunda pra rapaziada Ó, ma, ma no joelho para Estrega-bunda pra rapaziada É pra rapaziada, bep Ai meu Deus Que Gabonia, Bahia Carec aí E a pãozinha da Cachoeira, atualizei, avisa que explodiu E solinho é esse pepinho, bota pra tocar no paredão E a pãozinha da Cachoeira, meu patrão, os paredão O rio acabou com a minha vida O rio me afogou na bebida Tenho carro, tenho mansão, eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio, é melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você, pra eu parar de beber Tenho carro, tenho mansão, eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio, é melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você, pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Pra eu parar de beber Hoje eu acabo com a minha vida Hoje eu acabo com a minha vida Tenho carro, tenho mansão, eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio, é melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você, pra eu parar de beber Tenho carro, tenho mansão, eu tenho dinheiro no cartão Mas se eu não tenho você, eu vou beber E se a cachaça for um remédio, é melhor do que pular de um prédio Meu remédio é você, pra eu parar de beber 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 E esse menino, isso ali vai esse bitinho A voz é pepinho É a prova dos maloqueiros Isso é Celeste de Tomadinho Celeste também é Serete, Rapunzel Esse menino Vai sim Atualizar Pepino Beat Pisa aí no vaqueiro Bota a marcha reduzida Quem nós sobe devagar Tá no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra dinheita E corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo Não liga E é só errado Quem não sobe é de onde veio Qualquer lugar é de lá Bota pra torar E bota pra temer As nica vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão A diga lá e doidando Jogando o rabitão E bota pra torar E bota pra temer A piscinha relolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão O grau no meio do mundo O japonzinho meu patrão E bota a marcha reduzida Que nós sobe devagar Tá no meio da ladeira Nós não pode mais voltar Corta pra direita E corta pra esquerda Pro mar no meio do mundo Bota pra fazer poeira E se não der certo Não liga Já sou errado Quem não sobe é de onde veio Qualquer caminhão é lá Bota pra torar E bota pra temer A nica vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão A nica é doidu Jogando o rabitão E bota pra torar E bota pra temer A nica vai rebolando Deixa o lugar rebater Puxa pra riba E chama na pressão As nica é doidu Jogando o rabitão E aí, se pediu E a pulseira Cachoeira Cachoeira Em nome da minha Tapaia Jesus Tapaia Jesus E aí, se pediu E aí, tibininho Traga duas coca quente Duas carteiras de Marlboro Puxa a mesa Bora beber Bebinha Jogando a pegada do Japão Da Cachoeira E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo Da minha vida E sair da contramão Eu vou beber E dessa vez eu perdi 10 a 0 pra você Acabou É o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi E não chora Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi E não chora Tá doendo o coração E vai doer, vai doer Mas eu não volto mais não Eu vou mudar o rumo Da minha vida E sair da contramão Eu vou beber E dessa vez eu perdi 10 a 0 pra você Acabou É o fim Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi E não chora Tá doendo o coração Acaba logo o mundão Eu não aguento mais não Prometi E não chora Tá doendo o coração E esse menino E a pose da cachoeira Bebe no bici Traga duas cocaqueta Duas carteiras de Marlboro Bora sim, bora Toma gachaça Bora pro cabarei menino E a pose da cachoeira Como dizia meu parceiro Nathalima Uma liga É uma liga E duas liga Dá uma baleeira Recapou 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto